E se eu te disser que amanhã a gente vai, eu e você, fazer raid junto. Take raid de Dialga e Palkia, com chance de Shiny e provavelmente ataques Legacy, rugido do tempo, coisa linda. Se eu te falar isso, tá acredito? Tá rolando. Rapaziada, vai chegar o que provavelmente será o maior evento de raids da história do Pokémon GO e você, da sua casa, com um monte de gente te ajudando, vai poder fazer raids de Dialga e Palkia o dia inteiro. Vem comigo pra você entender tudo que tá acontecendo, porque o negócio tá lindo demais. Vamos lá, rapaziada. É o seguinte, a gente vai ter um evento gigantesco do dia 22 ao dia 24, onde o limite de passe remoto por dia vai pro espaço. Pra você que não sabe, o passe remoto de raids no Pokémon GO é isso aí que você tá vendo. Esse passezinho azul, meio rosa e coisa linda, ele serve pra você fazer raids à distância. E como isso funciona? Vamos supor que você tem um amigo que tá lá no meio de Nova York, um lugar cheio de treinadores Pokémons. Se ele chamar você pra entrar numa raid com ele, usando um passe remoto, você consegue fazer a raid lá de Nova York, da sua casa e com um monte de gente te ajudando. Acontece que isso só pode ser feito 5 vezes no dia. Só pode usar 5 passos remotos por dia. Isso acaba deixando muita gente chateada, né? Eu mesmo fazia muita raid. Já teve dia de eu fazer 100 raids num dia, só com um passe remoto. E hoje eu só posso fazer 5. Acontece que no dia 22, 23 e 24 de novembro, a Ana Antic jogou o limite de raids com o passe remoto pro espaço. Então você pode fazer raids que te convidem. Você pode até mesmo. O que muita gente faz é criar uma conta com Fly, né? A galera usa vários hacks aí no jogo, né? E aí a pessoa cria uma conta do zero, uma conta que pode tomar ban. Então ela bota em qualquer hack. E aí ela usa essa conta secundária pra ficar convidando a conta principal dela. Assim ela não toma ban na conta principal dela e ela vai recebendo vários convites e fazendo raid com o passe remoto. A questão é que no dia 22, 23 e 24, provavelmente eu, esse cara aqui que vos fala, estará fazendo raid, né? Correto. E live. Rapaziada, provavelmente a gente vai fazer nesses 3 dias um total de umas 30 horas de live. Serão lives gigantescas nessas semanas e eu gostaria da participação de vocês e é o seguinte. Pra quem já acompanha as lives aqui do canal, sabe que a gente convida os elites lucários pra fazer raid com a gente. Pra quem não sabe, o elite lucário, ele é um nível de membro aqui do nosso canal. Basicamente, se você clicar no botão aderir que tem aqui embaixo no vídeo ou então na página do canal, você pode selecionar uma assinatura de membro aqui. Nós já estamos com 800 membros e 200 deles são membros elites lucários. Lembra que pra isso é só os membros elites lucários, porque eu não consigo ajudar muita gente, então tem que ser o mesmo que menos tem. Basicamente, você assinando o elite lucário, quando você chega lá na nossa live, você pode ir no chat e botar exclamação ADD. Isso vai dar pra você um link que eu mesmo vou te enviar no chat que dá acesso ao meu código de amizade pra raids. E além disso, vai ter um outro link que é o exclamação convite, que dá você acesso ao nosso site de raids. O site de convite basicamente é um lugar que depois de você me adicionar no jogo, você vai lá e coloca o seu nick. Daquele site, eu copio o nome de todo mundo e eu convido todas essas pessoas quando eu vou entrar na raid. Eu posso convidar de 10 em 10 e esse site faz uma filhinha pra gente, pra todo mundo conseguir participar. Então durante esse evento, a gente vai tá fazendo muita raid, vai tá convidando muita gente pra poder participar com nós e também conseguir fazer muita raid nesse dia. Eu sei que conseguir convites é muito difícil, então a gente vai tá convidando você. Se você quiser participar, já vira Elite Lucario agora. Clica no botão de aderir aqui e assina. O Elite Lucario é uma assinatura de um mês. Então além de você fazer o Dialg Pauque desses dias, você também pode participar das lives que acontecem semanalmente pra convidar pros outros lendários. A gente vai ter mais lendários, vai ter mais Dialg, mais Pauque em outros dias e a gente vai tá convidando os membros pra poder fazer raid junto com a gente. Lembrando, somente os membros Elite Lucario conseguem participar dessas raids com a gente. Então na hora que você for assinar, não esquece de selecionar o Elite Lucario. Mas tá bom, você já conseguiu a raid, entrou lá. Como que bate no bichão? Dialg Pauque não são pokémons fracos, então você precisa tá bem preparado pra poder conseguir fazer. Então vamos a um breve tutorial, se liga só. Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar durante esse vídeo é que além desse conteúdo que você tá vendo e do conteúdo que tem nesse canal, a gente tá com um novo canal que tá com conteúdos exclusivos. Vídeos que não tem mais nesse canal aqui, não tem nenhum lugar no YouTube sem ser nesse canal exclusivo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá pro canal da PokéServe. A gente tá soltando vídeo exclusivo lá, guys. Vídeos que não tem aqui nesse canal oficial, que só vai ter lá. Então segue eles lá, a gente vai tá fazendo alguns sorteios, algumas coisas interessantes. O link vai tá aqui embaixo e lá vão ter dicas importantes que talvez nem saia nesse canal. Então vai lá e segue pra você poder acompanhar com a gente, fechou? Começando pelo Dialga, ele é um pokémon do tipo Metal e Dragão. O tipo Metal, até onde eu sei, eu acho que ele tem uma pequena resistência a Dragão. Então mesmo ele sendo Dragão, ele não toma dano de Dragão. E Pokémons Dragões tem muita resistência elemental, o que faz com que o Dialga seja um pokémon somente fraco contra pokémons do tipo Lutador e Terrestre. Então vai aí os melhores pokémons que você pode usar. O Top 10 começa com o Mega Lucario. O Mega Lucario é o melhor pokémon pra você usar contra o Dialga original. Depois vem o Primal Groundon, bizarro né mano, o Mega Lucario é melhor do que o Primal Groundon contra o Dialga. Eu nunca pensei que ele poderia ser melhor que o Primal Groundon em lavar a louça, coisa linda mano. O Gachomp Mega também é muito bom. O Excadrill Shadow é o quarto lugar. O Groundon Shadow é o quinto. O Lucario Normal é o sexto. O Heracroix é o sétimo. O Terrakion é o oitavo. O Blaziken é o nono. E o Landorus é o décimo. E aqui vai uma escolha muito importante. A sua Mega Evolução. Rapaziada, olha só. Eu tenho o Mega Lucario e eu tenho o Mega Groundon. Qual usar? Eu vou usar o Mega Groundon. Por quê? Você só pode ter uma Mega Evolução por vez. Então se eu tiver o Mega Lucario eu não tenho o Mega Groundon. E aí se liga só. Se eu tiver um Groundon Primal, eu vou ter que usar o Lucario na forma normal. O Lucario na forma normal, ele é o sexto lugar. Mas se eu usar o Mega Lucario, eu vou ter que usar o Groundon na forma normal. E o Groundon na forma normal é o décimo segundo lugar. Então é melhor eu usar o segundo lugar, que é o Primal Groundon, e o sexto, que é o meu Lucario na forma normal, do que eu usar o primeiro lugar e o décimo segundo. Então isso é uma escolha importante que você precisa saber. Você pode botar aí no Google também, Countries de Dialga, que você vai aparecer uma lista imensa com 30 Pokémons que você pode usar. E aí tem uma diversidade maior. Mas eu vou me basear nesse top 10 aqui. Alternando entre Pokémons do tipo Terra e Lutador. Então você já fica esperto aí, meu guerreiro. O Palkia, ele é um Pokémon do tipo Dragão e Água. Sendo assim, somente frágil há ataques do tipo Dragão e Fada. Você pensa que... Mas se ele é de Água, só tacar um raio nele, vai dar certo, varão. Não vai, porque o raio ele é um ataque elemental, é um elemento da natureza. E dragões são resistentes a ataques elementais. Como tipo fogo, tipo grama, tipo água, tipo raio. Então ele acaba resistindo a isso. Então Dragões e Fadas serão as melhores opções pra você derrotar o Palkia. Vamos a uma lista. Se liga só. O melhor Pokémon pra você derrotar o Palkia é o Mega Raikwaza, by far, tá? De longe. Ele é muito melhor do que os outros. Ó, pra você ter noção, tem basicamente aqui um tempo. Se não tivesse tempo na Raid, quantos segundos o Raikwaza Mega demoraria pra derrotar o Palkia? Ele derrotaria o Palkia em 441 segundos. Ele morreria 33 vezes nesse percurso, né? Você ia ter que ficar revivendo ele. Mas em 441 segundos você conseguiria. O segundo lugar são 520 segundos. Então é muitos segundos a mais, guys. Então ele tá bem distante, ó. Do segundo lugar por terceiro, a diferença é só de 40 segundos. Então, tipo assim, o Raikwaza ele tá muito à frente de todos. Então indiscutivelmente, se você tiver a Mega Raikwaza, usa. O segundo lugar é o Mega Garchomp. O terceiro lugar é a Mega Gardevoir. Você vai ver que os melhores pokémons dessa lista, na maioria, são os pokémons do tipo dragão. Depois da Mega Gardevoir, a gente tem o Mega Salamence. Também temos o próprio Diálogo original, você pode usar. O Latios na forma Mega. O Palkia na forma original. O Latias na forma Mega. Em nono lugar, o Garchomp normal Shadow. E em décimo lugar, o Dragonite Shadow. Em décimo primeiro, vem o Raikwaza na forma normal. Então prioridade, guys. Raikwaza Mega. Se não, procura esses outros pokémons que tem aqui. Óbvio que, como eu falei pra vocês, Mega Evolução a gente só pode uma. E aqui, ó. O top 2, 3, 4, 6, 8 são Mega Evoluções. Então você escolhe um e descarta os outros. Então esse ranking aqui, se a gente tirar as Mega Evoluções, ele fica com bem menos pokémons. Então se você quiser mais opções, pode ir no Google Counters Palkia. Que você vai encontrar uma listinha com todos os melhores pokémons pra você enfrentar o Palkia. Mas os principais são esses aqui pra você focar. Eu provavelmente vou usar a Raikwaza, vou usar o meu Palkia, que é o original que eu tenho, né. Vou usar alguns Dragonites que eu tenho também. Provavelmente vai ser uma mistura disso aí, umas Gardevoazinha. Temos bastante coisa pra botar pra jogo. Temos Shernes também pra usar. Então esses pokémons, eles vão ajudar. Mas, de resto assim, você pode focar em pokémons tipo Dragão e Fada, que vai dar bom. E é isso, meu guerreiro. Amassa o doidão. Não deixa ele passar batido, não. Faça bastante raids. E se você precisar da minha ajuda, precisar que eu te convide pras raids, botão aderir, vire um Elite Lucário. A gente também tem um grupo no WhatsApp pros Elites Lucários. Então se você quiser conhecer uma galera legal, todo mundo lá do nosso grupo é muito gente boa. A galera conversa muito e joga junto. E eu tô sempre convidando todo mundo lá quando a gente faz raids. De terça a sábado, às 6 horas. Mas no dia 22, 23 e 24, tudo será diferente. Lives gigantescas, sem hora pra acabar. Nem sei que horas eu começo. Só entre no YouTube esses dias, estaremos ao vivo, convidando você pra fazer raid com a gente. Vambora, guys. Não perde o tempo, não. Já se inscreve aqui no Elite Lucário, porque se lotar muito, não vai dar pra fazer com todo mundo, né? Então os primeiros vão ter prioridade. Botão aderir aqui embaixo, guys. E cola lá na live com a gente, pra você participar legal. Ah, e antes de você sair, lembra de clicar aqui, ó. Aqui vai direto pro vídeo lá do nosso canal exclusivo. Esse vídeo saiu lá sobre o Mew 2 de armadura nível 1. Vai lá pra você ver um pouquinho sobre o que tá rolando. Muito conteúdo bacana que tá saindo e você tá perdendo. Só fica aqui, meu guerreiro. Vai lá direto com nós, que eu vou estar te esperando lá nos comentários. Beijo pra todo mundo. Te vejo no próximo vídeo.